O Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Portanto, isso significa que, muitas vezes, para se conquistar a paz, tem que se fazer a guerra. Encontre a sua paz, porque é no vosso descanso e na vossa confiança que estará a vossa força. Você encontra a força quando descansa. A pessoa com maior autoridade e força é a pessoa com maior paz, com a maior pacificação interna. Eu vos dou a minha paz, minha paz volador, não a dou como o mundo a dar. Encontre a sua paz, porque você pode estar no meio da tempestade sem que a tempestade esteja em você. Estar na tempestade é uma coisa. Ter a tempestade dentro de você é outra coisa. Ter a autoridade sobre a tempestade é o grande ponto. O Salmo 46 diz, Reinos se abalam, ele faz tremer a terra, as águas tumultuam, espumejam, os montes se lançam para o meio dos mares. Ele faz cessar a guerra. Aqui é Taivos. E sabei que eu sou Deus. No meio dessa conflagração cataclísmica de dispersões, destruição, caos, surge uma voz que diz, Aqui é Taivos. Tende o paz. Aqui é Taivos. E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado sobre a terra. Exaltado nas nações. Ele faz cessar a guerra. Quebra o arco. Despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Ei, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a alegrará desde o nascer do dia. Aqui é Taivos dentro do cenário da desordem, do caos instalado, onde as ondas bramam, onde as águas tumultuam, onde os montes se lançam para o meio das águas, onde há guerra entre as nações. Aqui é Taivos. Paz não é ausência de conflito, é autoridade sobre o caos. É quando em meio à tempestade você pode se erguer, se levantar e dizer ao vento, cala-te, ao mar, aquieta-te. Os discípulos João e Tiago foram chamados de filhos do trovão, filhos da tempestade, porque eles eram acostumados a domar a tormenta. Deus faz o seu caminho no meio da tempestade. Tire a tempestade de dentro de você. Encontre a sua paz, sabendo que Deus faz o seu caminho no meio da tormenta. É no meio da tempestade que Ele cria todos os expedientes a fim de que a tempestade se torne a plataforma para o nosso destino. Somos todos filhos do trovão, filhos da tempestade que vencemos. Portanto, acalma o teu coração. Confia, porque é no seu descanso e na sua confiança que está a sua força.